Então vamos lá pessoal, fazer o nosso teste prático 989 987T da W Mark, nossa shaver, vou tirar minha barba parte de baixo que está com aproximadamente uns dois dias mais ou menos, deixei o bigodão aqui só para participar da live dos meninos ali, então vou tirar o bigode também, é claro, vou passar a máquina, um esqueleto aqui para tirar o excesso dela, depois vou fazer toda a barba para a gente ver se vai ficar lisinho, veja como se fosse uma navalha, então bora lá para o nosso teste na prática. Lembrando pessoal, que é igual fazer uma barba no presto barba né, na própria navalha tem que estar esticando a pele para ter um melhor resultado né, então sempre faça movimenta link de esticar a pele para realmente tirar bem rente como se fosse uma própria navalha tá, deixa eu adiantar para vocês que é uma shaver bem silenciosa tá pessoal, bem silenciosa, veja um ledzinho na parte inferior verde né, é uma máquina que, a princípio está tirando muito bem, olha só, falta só essa parte aqui, deixa eu melhorar o foco para vocês, falta só essa parte aqui galera, então aqui tirou muito bem, tá, realmente está bem liso, então bora lá. E o que é legal da cheva galera, que como eu observei para vocês no começo do vídeo, a telinha dela tá, ela é mais fechadinha do que as normais tá, então ela não irrita a pele tá, não deu nem uma pegadinha ainda na pele, estou forçando bem até para ver se vai pegar, e realmente não pegou, a parte de baixo já está praticamente liso tá, deixa eu dar uma focada aqui de novo, que minha câmera também está voltando, bora lá. Olha só como ficou liso pessoal, ficou muito liso tá, passa a mão, que eu não estou sentindo mesmo o cabelo tá, não estou sentindo pelo nenhum aqui, que está bem lisinho, realmente ficou muito bom tá. Pessoal, para quem vai fazer o uso doméstico de uma shaver tá, que não está acostumado, se passar no bigode da altura que está, não vai tirar, tem que aparar para deixar ele espetando, para ele entrar como se fosse na guilhotina aqui né, como se fosse uma guilhotina própria shaver né. Porque quando vocês vão passar assim com o cabelo grande, o cabelo vai dobrar, não vai espetar na telinha e não vai tirar. Então para quem vai fazer o uso doméstico, tem que aparar a altura que está aqui o bigode, né, para poder dar um efeito, é, dá um efeito não, é, para realmente tirar a shaver como é, como é a funcionalidade dela, né. Então, eu vou passar aqui no bigode grande, olha como não vai tirar nada, ó. Mas até tentando aparar alguns fios, mas realmente não tira, tá. Então vou tá tirando agora com o esqueleto, e em seguida já faço a finalização do bigode, para vocês terem noção como é que vai ficar. Agora sim, galera, uma altura que a shaver vai pegar, tá. Então essa altura aqui, ela não vai pegar ainda. Vou deixar assim, para vocês realmente comparar um lado com o outro depois. Então tá aí, galera, o resultado final da nossa shaver, né. Depois eu faço o restante do bigode aí para vocês, deixei realmente só para vocês terem noção como realmente tira uma shaver, né. Olha só como fica bem próximo à navalha, para quem vai utilizar em uso doméstico e não tá acostumado ao uso de shaver, né. É assim que trabalha, tá, pessoal? Sempre contra o fio e tem que tá baixinho para dar um resultado legal também. É claro. Pessoal, como eu passei para vocês. Deixa eu puxar o cabecote aqui para fora, bora lá. É uma lâmina com desenho tradicional, né, como eu falei para vocês. Então ela não corta tão suave como uma TX1, mas corta muito bem também, tá. Só que tu sente que ela dá tipo uns tranchinhos às vezes, tá, pessoal. Por causa do estilo de lâmina, que é normal, tá. Mas realmente cortou muito, cortou bem liso ali, né. Como eu falei para vocês, a tela da máquina é bem fechada mesmo, tá. Então ela não irrita a pele, tá, pessoal. É interessante que vocês terem essa máquina na navalha de vocês. Quando vocês vão fazer aquele navalhado, né, preparação para aquele cliente que tem aquela pele bem sensível, essa máquina aqui eu acho mais ideal, tá. Que ela realmente não vai irritar e não vai ter contato da lâmina com a pele do cliente de vocês. Pessoal, agora sim, barba finalizada, né. Já deixei, eu tirei o outro lado do bigode ali para não ficar muito estranho aí no vídeo, para finalizar o vídeo com vocês. Wmark NG987T, tá, máquina interessante, custo-benefício bem legal aí, que é uma máquina barata, né. Link de compra do nosso parceiro do canal vai ficar na descrição para vocês. Para dar aquela força, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixa aquele joinha que ajuda muito também. E na descrição para vocês, pessoal, tem o nosso Telegram, Instagram e WhatsApp. Entre lá, fique à vontade e dá aquela força lá para o nosso canal. Recado dado, pessoal, o vídeo foi esse, valeu, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho